Fala galera, hoje eu vou mostrar como é que faz para tirar tinta da miniatura, já usei vários métodos, mas para mim esse é o que eu mais gosto, então eu uso esse removedor pastoso Max Huber, eu gosto desse pote porque ele é bem pequenininho, são 500 gramas e pelo visto ele rende muito, eu uso para aplicar na miniatura esse pincel aqui, já vou mostrar como é que faz, então gente, é bem fácil, você pega o removedor lá com o pincel e aplica aqui na minha, eu geralmente uso as duas mãos para facilitar passar, só que eu estou filmando, mas é só passar assim e esperar um tempo que eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que vai ficar, como podem ver, deixa eu botar aqui no claro, a tinta já começa a soltar, tá, não tem nem um minuto que eu botei, mas daqui a pouco vai estar completamente solta, tá vendo, conforme vai, é bem rápido soltar, tá vendo, vai passar no pincel e vai soltando a tinta muito rápida, muito fácil, agora eu vou pegar essa mini, vou passar em uma água para lavar isso, e vocês vão ver como é que vai ficar, então como vocês podem ver, tirei a tinta praticamente toda, ficou alguns pontinhos aqui, se eu tivesse botado um pouquinho mais, isso aí é fácil, mas eu vou fazer um negócio agora que eu gosto de fazer, que é pegar um bombril e passar ele aqui na mini junto com um sabãozinho ali, para ficar bem polidinho, vocês vão ver como é que vai ficar, prontinho gente, olha como ficou, tem ainda umas marcas aqui, mas para mim não tem muito problema isso, a não ser que se eu faça uma pintura direto na mini, mas como ainda vou aplicar praima, essas coisas todas, não tem tanto problema, mas ó, polidinho assim, de 50 mil e centímetros.